Renan, daqui a pouquinho, não sei se o Fábio já tá com as fotos do incêndio lá, no condomínio Plaza, recebi informações direto de um morador, esse aí é o condomínio Plaza, é o sexto andar, esse condomínio, Renan, se não me fala que memória, cada torre desse condomínio é o nome de um país, tá? Bem interessante, condomínio aí. E aí, qual foi a causa? Ventilador, ventilador, pegou fogo, o fogo se espalhou rapidamente pelo colchão, né? E cê sabe que o colchão é um material extremamente inflamável, né? Tem também aqui uma imagem que tem ambulâncias do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, fez o atendimento, Renan, a princípio, a moradores que inalaram essa fumaça, que é uma fumaça terrível, tá aí a ambulância do SAMU lá atrás, tá aí a viatura do Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente, assim que o Corpo de Bombeiros chegou, conseguiu, graças a Deus, controlar o fogo, agora você imagina, Renan, o sujo desses moradores, né? É, é, na hora que recebe a notícia de madrugada, todo mundo dormindo, né? Que a hora tem sempre alguém que tá acordado, graças a Deus. Você receber a informação de incêndio e que tem que descer urgente, né? É uma ação emergencial, você tem que descer, cê tá acompanhando pelo YouTube, já vê as imagens desse condomínio Plaza. E o detalhe é o seguinte, viu, Renan Silva? Eu moro em condomínio, a gente sempre recebe essas informações. Em caso de incêndio, jamais ele é pegar o elevador. O correto é descer pelas escadas, porque é exigido, né, na vistoria dos condomínios, que existe aquela porta de fogo, que é uma porta que evita o risco de incêndio nesse trajeto pela escada. Então, tá aí, portanto, não há informações, graças a Deus, de pessoas feridas, algumas pessoas inalaram essa fumaça e tiveram atendimento ali mesmo, na ambulância do SAMU, pra dar aquele conforto respiratório. Não sabemos se algumas pessoas teve a necessidade de ser conduzida pra uma unidade de saúde pra fazer um exame mais detalhado. Existe aí também, Fábio, o vídeo, né, do incêndio, do momento do incêndio aí, é um vídeo curtinho, que mostra o tamanho, Renan, das chamas. Olha só, Renan. Olha só as chamas aí do condomínio Plaza, localizado em Nova Parnamirim, lá na Avenida Abel Cabral, bem pertinho ali da Avenida Abel Cabral. Portanto, as imagens do condomínio Plaza, esse incêndio ocorreu agora há pouco, Renan. Agora há pouco, né? É, meu amigo, velho. Você imagina o susto, né, meu amigo? Ah, você imagine o susto, meu amigo, que as pessoas passaram realmente, quem tá acompanhando através do canal do YouTube da 98, tá vendo aí as imagens, e realmente é aquilo que você já falava no final do Bom Dia Alegria, e a gente reforça aqui, tem que ter sempre um cuidado especial com esses equipamentos.